Depois que a noite finda Some a luz dos vagalumes A barra do dia aos poucos Clareia todo o negrume E um galo empoleirado Dê no ar tudo um tapume Bate as asas e estufa o peito Pra cantar em ar do volume Quando o sol lá na serra Espiado o ar todo o come Por banho vai secando E a foiagem sente ciúme Fumaça sobe do brejo Sortando seu azedume E a passarada canta Pra cantar em ar com seu queixume Antes dos raios de sol Seca tudo com seu lume Munheirada vai pra horta Pra malde e apanha legume Pescador desce pro rio Donde tem peixe aos cardunes Ganha os porco no chiqueiro Como é de seu costume As abeias vão voando Pesando em arvoroço Todas une E pousando em todas as flor Morde e leva seus perfumes Na estradinha empoeirada Gemento, triste e queixume Um carro com oito boi Leva coro pro cortume E a OTAN A OTAN A OTAN O que é isso?